Nos últimos tempos, as drogas têm se tornado uma verdadeira epidemia. Mas a cidade de Novo Hamburgo tem se destacado no combate e prevenção deste assunto, que destrói muitas famílias. O vice-prefeito da cidade fala sobre os projetos e sobre o espaço e relevância que a cidade tem conquistado nas entidades que combatem este mal. Baseado na minha experiência nessa área de 21 anos, dedicado incansavelmente nesse trabalho de prevenção, de tratamento e inclusão social, é que eu venho participando através da federação que eu presido aqui no Estado. São 80 comunidades terapêuticas filiadas à federação, qual eu sou presidente. E nós temos assento na confederação, que construímos recentemente o marco regulatório das comunidades terapêuticas do Brasil. Então isso está com o secretário da Senad, esse protagonismo, junto com as federações e os outros ministérios. Está agora dia 8, será feita audiência pública para legitimar o processo do marco regulatório. Então será um regramento a nível de Brasil. Ano passado nós tivemos a grata satisfação, no dia 20 de dezembro, aprovar uma lei, uma portaria 591, que regra o funcionamento de todas as comunidades terapêuticas do Estado. São 209 comunidades terapêuticas, até de mais de 7 mil internos. E aqui em Novo Hamburgo implantamos a coordenadoria do terceiro setor, que tem como sua identidade a prevenção, tratamento e a inclusão. E através do gabinete, respondemos pelo programa O Crack é Possível Vencer, que já recebeu mais de um milhão e meio de incentivos na área da segurança, na área do cuidado, enfim, implantação de CAPES. Conseguimos 90 vagas, contrato de 90 vagas para as comunidades terapêuticas, que foi algo inédito também para a nossa cidade. São mais de um milhão anual que as comunidades terapêuticas estão recebendo para a sua organização. Então, estamos vivendo um momento, de um lado, este mal, que a gente sabe do prejuízo que vem trazendo para as famílias, para a sociedade, para o Estado, mas, do outro lado, também, um aquecimento de pessoas de bem querendo, reagindo para uma construção coletiva, assim, da qual não está centralizado em um indivíduo, mas, enfim, toda a sociedade preocupada com o problema. Então, essa construção é um movimento que está vindo das bases e atingindo o governo, o judiciário, para essa construção. Então, essa construção é um movimento que está vindo para as famílias.